Não se esqueça de usar a bondade em circunstância nenhuma da sua vida. Vença a violência antes que ela o deixe vencido. Sorria ante o ofensor e esqueça-lhe a ofensa. Revidar mal por mal, a pretexto de ser verdadeiro, é aprimorar a maldade que predomina na sua natureza, fazendo-o mais infeliz. Recorra à oração e confie no tempo, quando as coisas se apresentarem diferentes do que você espera. Infeliz, realmente, é todo aquele que acredita ser hoje o tempo único, buscando resolver agora o que só mais tarde será solucionado naturalmente. Não duvide da justiça divina apenas porque não consegue entender, na precipitação dos seus raciocínios apaixonados. Você não é o único que tem problemas no mundo. O maior problema da atualidade é o homem em si mesmo e, somente quando este se volte para os valores mais altos da vida, se equacionará. Não transfira, portanto, para os outros, a responsabilidade do que lhe sucede de errado ou desagradável. Você é filho de Deus. E, como afirmou Jesus, nenhuma das criaturas que o Pai lhe confiou, ele deixaria perder-se. Acalme-se e avance com a luz da consciência tranquila, sem intentar fazer da sua claridade uma chama pronta a arder em volta, provocando devastação.